Oi gente, tudo bom com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Babi. Eu tava procurando esses dias uma receita de bolo de laranja sem açúcar. Porque vocês não vão acreditar, gente. Eu tinha jurado que eu tinha comprado açúcar e lá no mercado aconteceu um negócio, né? Olha, aqui eu começo colocando três ovos. Os ovos que eu comprei, ele tá de gema dupla, né? A laranja é uma laranja pera sem aquele talo branco do meio. E aqui você vai precisar de 180 ml de óleo, um potinho de iogurte natural, uma caixinha de leite condensado 395 gramas, tá? E do nada, gente, procurei o açúcar e cadê? Porque eu tava no mercado, eu tinha colocado um fardo de açúcar, um fardo de farinha de trigo, tudo certinho que eu já tinha em mente. Porém, sumiram com... assim, do nada sumiram com o meu carrinho no mercado. Eu voltei pra pegar tudo de novo e não peguei o açúcar. Aí eu fiquei com aquele negócio de que eu tinha pego sim o açúcar e na verdade eu tinha pego não. Aí, gente, vou fazer um bolo aqui pra gente tomar café e semana retrasada. Cadê o açúcar? Aí uma das receitas que super dá certo pra você fazer sem o açúcar é o bolo de laranja, né? E essa minha receita aqui eu tava procurando ela, que eu tenho essa receita aqui, gente, desde que eu tinha uns 19 anos. Que quem me passou essa receita foi a mãe de uma amiga minha, que tava tendo um café da manhã na loja e pediram pra cada um levar alguma coisa, né? Eu fiquei encarregada de levar um suco e um refrigerante, alguma coisa assim, acho que um suco só. Você tinha que levar um prato salgado doce, um suco, um refrigerante e por aí vai. Aí eu levei dois sucos, deu vale. E essa menina lá da loja, ela levou um bolo de laranja muito gostoso. Nossa, todo mundo elogiou esse bolo de laranja dela. Aí ela falou assim, gente, eu não fiz esse bolo. Na correria eu pedi pra minha mãe fazer, minha mãe que fez. Aí quando a mãe dela foi lá, naquela mesma semana trocar umas coisas na loja do lado, eu falei pra ela, me dá essa receita aqui. Aí eu peguei, gente, essa receita que eu falei, não acredito que não vai açúcar. E nesse mesmo dia eu passei no mercado, comprei as coisas e fiz o bolo. Foi assim, ô bolo, eu comi esse bolo a semana toda, gente. Esse bolo aqui ficou pra história, muito gostoso. E foi uma amiga lá em casa também que falou, menina, amiga, que bolo gostoso. Dava pra você vender bolo pra... Dava pra você fazer bolo pra vender. Eu falei, ah, já trabalhei em loja, né? Vou vender esse bolo aonde? A gente fica tão limitado, né? Tão limitado. Aí só sei que de lá pra cá, gente, eu fazia esse bolo direto, direto, direto. Aí quando eu namorava com o Glé, aqui você bate por uns quatro minutinhos aqui, gente. Tem que bater, tem que bater bem essa massa, tá? Quando eu namorava com o meu esposo, um dia eu fiz esse bolo, ele falou assim, nossa, que bolo gostoso. Nossa, faz sempre esse bolo aqui que eu... Ele fala que bolo de laranja remete muito à infância dele, porque a Dona Maria, ela fazia muito bolo de laranja, né? E, gente, assim, na casa do Glé, quando ele era criança, a infância dele era sempre assim, com bolo de laranja. A minha sogra, ela ama bolo de laranja. Esse aqui eu tô fazendo aqui pra casa, mas eu quero fazer um inteiro pra ela, porque eu sou dessas. Aí essa laranja aqui, gente, ela... Nossa, como cheira, né? Como cheira. Aí eu me lembro, assim, o Glé falando pra eu fazer sempre. Aí sempre que eu folgava, gente, eu fazia um bolinho lá no Glé. Aí ele não gostou muito do bolo de cenoura antes de provar. Quando ele chegou, eu sempre na minha folga ia lá pra casa do Glé, né? A gente vai misturar aqui, olha, 16 colheres de sopa de farinha de trigo, bem peneiradinha aqui agora, tá? Eu fiz o bolo de cenoura, quando ele vi, falou, é de quê? Laranja ou com chocolate? Falei, não, é cenoura com chocolate. Ele, ah, eu não gosto. Eu falei, mas prova, gente, o Glé provou e gostou. O meu... O Glé não come bolo de cenoura com chocolate de ninguém, mas ele come o meu bolo de cenoura com chocolate. Gente, é uma coisa de louco. Aí esse bolo aqui, ele ficou pra história. Ele não é aquele... Ele tem duas maneiras de fazer, tá? Eu tô te mostrando essa, que foi a receita que a mãe da minha amiga me deu, Só que eu tô achando que ela não me deu a receita ainda certinha. Porque ainda não ficou gostoso igual... Esse bolo aqui, ele é muito gostoso. Só que, hoje em dia, com o conhecimento que eu tenho, eu vi que ela não me deu o pulo do gato, que eu venho te dando no próximo vídeo, que vai ser o bolo da minha sogra. Essa mesma receita, só que de uma outra maneira de fazer. E você vai, assim, amar a outra maneira de fazer. E eu acho que a outra maneira de fazer é a que a mãe da minha amiga fez. Só que eu também acho que passaram, porque ela falou que ela aprendeu com a tia dela. E ela adaptou a receita. Então, ela me deu, gente, pra você ver como as coisas têm história. Não, presta atenção. A tia dela deu a receita quando ela casou, né? O marido dela gostava de comer bolo e tal. E esse bolo aqui da tia dela era muito gostoso. E o leite condensado era caseiro. Era feito com leite da escola das crianças. Lembra naquela época do Pita, Celso Pita, aqui em São Paulo? Ai, gente, eu tô falando isso pra quem é daqui de São Paulo. Gente, era uma loucura esse candidato aí, que ele espalhava tanta... Tinha tudo desse homem. Tinha até pratinho de bolo de aniversário com a cara de Celso Pita. Tinha, gente. Eu tô falando aqui, eu tenho como provar. Acho que personalizaram. Gente, gostavam tanto desse candidato, que tiveram uma festa com... Como que eu posso te falar? Homenagem ao tal do Celso Pita. Gente, foi babado, confusão e gritaria. Eu só sei que ela pediu essa receita aqui. Gente, esse bolo aqui é literalmente uma história. E no outro bolo que eu vou fazer com vocês aqui, que é a mesma... É, a versão dessa, só que é adaptada. Aí ela falou que quando ela casou, o marido dela amava bolo e bolo de laranja. E a tia dela tinha essa receita de bolo de laranja muito gostosa. Tudo tem uma história, né? Pra você ver. Aí ela... Ai, tia, me passa a receita. E a tia dela falou assim que não ia passar, que não ia passar. Tanto que demorou um ano pra passar a receita. Aí eu achei meio fantasiosa. Mas hoje em dia eu bem que acredito, porque as pessoas naquela época eram assim com receita. Descobriu o negócio, parecia que tinha descobrido... Descoberto, descoberto, descobrido. Parecia que tinha descoberto o tesouro no fundo do lago, gente. Aí ela passou essa receita pra ela e essa daqui foi a que ela me passou. Só que hoje em dia, com o entendimento que eu tenho, eu percebi que... Ah, tá. Você me passou a receita que sua tia te passou, né? Mas você não me passou a receita que você adaptou. Beleza. Essa receita aqui, gente, é deliciosa. Porém, eu adaptei eu vendo dela e você vai amar que vai ser o próximo vídeo fazendo a versão do bolo pra minha sogra. Você vai assim simplesmente amar. E aqui a gente tira, né? Agora eu acrescento aqui, olha. Um pouquinho de chocolate 50% cacau. Você pode colocar nescau, porque da vez que eu fiz, foi com nescau. É um bolo, gente, assim, muito gostoso, de laranja mesclado. Aí eu vou fazer na outra versão pra minha sogra. Você vai amar, viu? Fica aí que você vai amar. Olha, já vamos aproveitar aqui. Aqui dá aproximadamente duas colheres de sopa rasa. Não precisa ser muito cheia. E vai misturando, misturando, misturando muito bem. E aqui na minha assadeira, que pode ser uma assadeira tranquilamente de 22 cm de diâmetro por 10 cm de altura. Essa aqui é de 25 cm porque eu não quis ir lá no ateliê e pegar outra. Aí já derramei a massa aqui, ó. Dá pra você ver, né? A massa da massa de laranja. A assadeira tá untada com margarina e enfarinhada, tá? Aqui eu derramo toda essa parte da mistura de chocolate que a gente fez agora com a própria massa do bolo, tá? Passo uma faca descendo e fazendo ondinhas pra você formar um desenho em pé, tá? Aí é dessa maneira que a gente faz. Ele vai assar por volta de 40 minutos, que eu vou fazer uma live agora. Gente, terminei a live e o bolo terminou de assar. Olha que... os cachorros até latiram. Olha que bolo gostoso. Porém, na outra versão que eu vou te mostrar aqui é a versão que a danada não me deu a receita. Espero muito que vocês tenham gostado porque o Pedro já tá aqui pedindo. Ele ama o bolo de laranja, o Gle também. Então eu espero que vocês tenham gostado, tá? Olha, fica atenta pra próxima versão. Não perde porque a próxima versão é original. Tchau!